Aceito literalmente a expressão, todo o mundo é um palco, e acredito que Deus desempenha todos os papéis. Qual é o propósito da peça? Transformar o homem, o criado, em Deus, o Criador. Deus amou o homem, sua criação, e se tornou homem na fé de que esse ato de autocomissionamento transformaria o homem, o criado, em Deus, o Criador. A peça inicia com a crucificação de Deus no homem como homem e termina com a ressurreição do homem como Deus. Deus se torna como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Deus se torna homem, para que o homem se torne primeiro um ser vivo e depois um espírito vivificante. Vivo, mas não eu, mas Deus vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus assumiu a forma de homem e se tornou obediente até a morte, sim, morte na cruz do homem, e é crucificado no Gólgota, o crânio do homem. O próprio Deus entra pelo portão da morte, o crânio humano, e se deita no sepulcro do homem, para fazer do homem um ser vivo. A misericórdia de Deus transformou a morte em sono. Então começou a prodigiosa e impensável metamorfose do homem, a transformação do homem em Deus. Nenhum homem, sem o auxílio da crucificação de Deus, poderia cruzar o limiar que admite a vida consciente. Mas agora temos união com Deus em seu eu crucificado. Ele vive em nós como nossa maravilhosa imaginação humana. Portanto, o homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. Essa é a própria divindade. Quando ele ressuscitar em nós, seremos iguais a ele, e ele será igual a nós. Aqui está o segredo do mundo. Para realizar esse milagre, Deus teve que morrer e então ressuscitar como homem. E ninguém jamais expressou isso tão claramente quanto Blake. Blake diz, ou melhor, como Jesus disse, A não ser que eu morra, tu não podes viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Gostarias de alguém que nunca morresse por ti? Ou morrerias por alguém que não morresse por ti? E se Deus não morre pelo homem, e não se doa eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então, Deus morre. Quer dizer, Deus entregou-se gratuitamente pelo homem. Deliberadamente tornou-se homem, e esqueceu que é Deus, na esperança de o homem assim criado, acabar se levantando como Deus. Deus ofereceu-se tão completamente pelo homem, que ele clama na cruz do homem. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Esqueceu-se completamente de que ele é Deus. Mas, depois que Deus ressuscita em um único homem, esse homem dirá aos seus irmãos. Por que ficamos aqui tremendo, clamando a Deus por ajuda, e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Esse primeiro homem que ressuscitou dos mortos, é conhecido como Jesus, as primícias daqueles que adormeceram. Para o homem, Deus morreu. Ora, por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Jesus ressuscita seu pai morto, tornando-se ele. Em Adão, o homem universal, Deus dorme. Em Jesus, o Deus individualizado, Deus acorda. Ao despertar, o homem, o criado, tornou-se Deus. O criador. E pode verdadeiramente dizer, antes de o mundo existir, eu sou. Assim como Deus, no seu amor pelo homem, se identificou tanto com o homem que esqueceu que ele era Deus, assim também o homem, no seu amor por Deus, deve se entregar tão completamente a Deus, que ele vive a vida de Deus, e não a do homem. O jogo de Deus, que transforma o homem em Deus, nos é revelado na Bíblia. É totalmente consistente em imagens e simbolismo. O Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, e o Antigo se manifesta no Novo. A Bíblia é uma visão. Não é uma doutrina ou um ritual. O Antigo Testamento nos fala das promessas de Deus. O Novo Testamento nos diz, não como essas promessas foram cumpridas, mas como elas estão sendo cumpridas. O tema central da Bíblia é a experiência direta, individual e mística do nascimento da criança, aquela criança de quem o profeta falou. Para nós, nasce uma criança. Para nós, um filho nos é dado, e o governo estará sobre seus ombros. Seu nome será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento de seu governo e da paz, não haverá fim. Quando a criança nos é revelada, nós a vemos, a experimentamos, e a resposta a essa revelação pode ser declarada nas palavras de Jó. Eu havia ouvido falar de ti, pelo ouvir do ar, mas agora meus olhos te veem. A história da encarnação não é fábula, alegoria, ou alguma fórmula cuidadosamente fundamentada para escravizar as mentes dos homens, mas fato místico. É uma experiência mística pessoal do nascimento de si mesmo a partir do próprio crânio, simbolizado no de uma criança envolta em panos e deitada no chão. Há uma distinção entre ouvir sobre o nascimento de uma criança a partir do próprio crânio, um nascimento que nenhum cientista ou historiador jamais poderia explicar, e realmente experimentar o nascimento segurando em suas próprias mãos e vendo com seus próprios olhos essa criança milagrosa, uma criança nascida de cima de seu próprio crânio, um nascimento contrário a todas as leis da natureza. O evento como está registrado nos evangelhos realmente ocorre no homem, mas daquele dia ou daquela hora em que chegará o tempo para o indivíduo ser libertado, ninguém sabe senão o pai. Não se admire que eu diga a você, você deve nascer do alto. O vento sopra onde quer e você ouve o som, mas não sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é com todo aquele que nasce do Espírito. Essa revelação no Evangelho de João é verdadeira. Aqui está a minha experiência desse nascimento de cima. Como Paulo, eu não o recebi do homem, nem ele me ensinou, mas veio através da verdadeira experiência mística de nascer do alto. Ninguém pode falar verazmente deste nascimento místico de cima, a não ser que tenha experimentado. Eu não tinha ideia de que este nascimento de cima era literalmente verdadeiro, pois quem antes da experiência poderia acreditar que a criança, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz, estava entrelaçado em seu próprio crânio. Quem, antes da experiência, entenderia que seu Criador é seu marido e o Senhor dos Exércitos é seu nome? Quem acreditaria que o Criador entrou em sua própria criação, o homem, e soube que era ele mesmo? E que essa entrada no crânio do homem, essa união de Deus e do homem, resultou no nascimento de um filho do crânio do homem, que nascimento deu a esse homem a vida eterna e união com seu Criador para sempre? Se agora conto o que vivi naquela noite, não faço para impor minhas ideias aos outros, mas para dar esperança àqueles que, como Nicodemos, se perguntam como um homem pode nascer quando ele é velho? Como pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como pode ser isso? Bem, foi assim que aconteceu comigo. Um sonho celestial no qual as artes floresciam foi subitamente interrompido pela vibração mais intensa do universo. centrado na base do meu crânio. Aí começou a acontecer um drama tão real quanto aqueles que passei quando estou totalmente desperto. Senti-me dentro do meu crânio, tentando forçar a saída para a base. Algo cedeu e me senti descendo de cabeça para baixo até a base do crânio. Me espremi centímetro por centímetro. Quando estava quase fora, segurei o que achei que era o pé da cama e puxei o resto de mim para fora do crânio. Ali no chão, fiquei deitado por alguns segundos. Depois me levantei e olhei para o meu corpo na cama. Estava deitado de costas e se mexendo de um lado para o outro como alguém se recuperando de uma grande provação. Enquanto o contemplava, torcendo para que não caísse da cama, percebi que a vibração que deu início a esse drama todo não estava só na minha cabeça, mas agora vinha também do canto do quarto. Quando olhei para o canto e me perguntei se aquela vibração poderia ser provocada por um vento muito forte, um vento forte o bastante para fazer a janela vibrar, não podia acreditar que a vibração que eu ainda sentia dentro da minha cabeça estava relacionada àquela que parecia estar vindo do canto da sala. Olhando para a cama, descobri que meu corpo havia desaparecido, mas no seu lugar estavam os meus três irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho estava sentado onde a cabeça estava. Meus segundo e terceiro irmãos sentaram onde os pés estavam. Ninguém parecia estar ciente de mim, embora eu estivesse ciente deles e pudesse discernir seus pensamentos. De repente, tomei consciência da realidade da minha própria invisibilidade. Percebi que eles também estavam perturbados pela vibração que vinha do canto da sala. Meu terceiro irmão era o mais perturbado e foi investigar a causa da perturbação. A atenção dele foi atraída por algo no chão e olhando para baixo ele anunciou é o bebê do Neville. Meus outros dois irmãos em vozes incrédulas perguntaram como o Neville pode ter um bebê? Meu irmão pegou o bebê enrolado em panos e o colocou na cama. Então, com minhas mãos invisíveis, levantei o bebê e perguntei-lhe como vai, minha querida? Ele olhou nos meus olhos e sorriu. E eu acordei neste mundo para refletir sobre esta minha maior entre muitas experiências místicas. Contarei uma outra visão, porque ela confirma a verdade da minha afirmação de que a Bíblia é um fato místico, de que tudo o que foi escrito sobre a criança prometida está na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos e deve ser misticamente experimentado na imaginação do indivíduo. O nascimento da criança é um sinal e um presságio, sinalizando a ressurreição dos patriarcas na imaginação daquele em quem a criança nasce. Seis meses após o nascimento da criança, uma vibração semelhante à que precedeu seu nascimento começou em minha cabeça. Desta vez, sua intensidade estava concentrada no topo da minha cabeça. Então, veio uma súbita explosão e eu me encontrei em uma sala modestamente imobiliada. Lá, encostado ao lado de uma porta aberta, estava meu filho Davi, de fama bíblica. Ele era um rapaz de cerca de 12 anos. O que me impressionou profundamente foi a beleza extraordinária do rosto e da figura dele. Ele era, como está descrito no primeiro livro de Samuel, ruivo, com olhos bonitos e muito formoso. Nem por um instante me senti outra pessoa que não ne viu. No entanto, eu sabia que aquele rapaz, David, era meu filho e ele sabia que eu era seu pai. Enquanto eu estava sentado ali contemplando a beleza do meu filho, a visão desapareceu e eu acordei. Que conclusão se pode chegar dessas experiências místicas da câmara das imagens do homem, na imaginação do homem, que estão gravadas em todo patriarca e personagem do Velho Testamento. E que após o nascimento da criança, do crânio do homem, significando o renascimento do homem vindouro do alto, começará a ressurreição dos patriarcas, cada um por sua vez será revelado como o filho do homem que o ressuscita. Quando todos forem ressuscitados dentre os mortos, aquele homem em quem eles são ressuscitados saberá que é do Zelohim, o Deus que se fez homem, para que o homem se possa tornar Deus. E aí o